E por que que não pode depender do empresário pra tudo? Porque se depender do empresário pra tudo, a empresa não cresce. A empresa fica estagnada. Mas o que exatamente tem que depender do empresário, Campa? A única coisa é que você não delega na tua empresa. Não delega principalmente até você ter um determinado porte, né? Até você chegar lá num porte mais ou menos aí, 200, 300 funcionários. Depois você começa até a pensar em delegar. O que exatamente não dá pra delegar? O estratégico. O que que é o estratégico? É a parte pensante do negócio. A parte das grandes decisões daquilo que vai impactar diretamente os resultados e o lucro da empresa. Isso sim é coisa do dono fazer. Quanto por cento do dia, Campa? De preferência, 100%. Se não der 100%, 90%, 80%, 70%, quanto mais melhor. Quanto mais o dono tiver lá no estratégico, fazendo coisas de dono, fazendo coisas pensantes, mais a empresa é lucrativa, mais a empresa tem menos incêndios pra pagar no dia. Seu empresário, qual que é a lógica? Seu empresário tá ali. Tem que chegar cedo, tem que abrir empresa, tem que organizar tudo pra quando o funcionário chegar. Tem que distribuir tarefas, tem que fiscalizar se estão fazendo. Tem que cobrar, tem que mandar, tem que dizer passinho a passinho como fazer. Tem que fazer coisas de funcionário. Tem que refazer coisas que seus funcionários não deram conta. A empresa vai ficar ali paradinha, estagnadinha. O máximo que vai fazer é garantir o mês. Garantir pagar as contas, salvar aquele pra-laborezinho, salvar aquele lucrinho. No máximo.